Oiê, gente, invadindo o Instagram do boyzinho. Quem era meu amigo? Hoje eu vou meter um fio, bebê, viu? Você vai lá, aqui, ó. O costume, a conferência vem aqui, ó. Eu não quero pau pra toda hora. Venha, cachega. Menino. Venha faixão, penelegia. Ó, eu tava falando lá nos meus stories, né? A gente ia pra praia, porém... Nós já estamos aqui de bosta, nós já estamos aqui. Porém, começou a chover, gente. Eu falei assim, ah, então bora lá pro... Pro spa, né? Porque aqui tem hidro e aí não venta, né? É. É gostoso aqui. Aí a gente colocou sabão. Isso é que eu vou demais, né, bicha? Ah, eu não sabia que ia espumar. Ai, que o meu avô me fala. Pô, por que que eu não sei, por que que eu não sei, por que que eu não sei ainda? Ai, o meu papilheiro, mãe. Olha como tá o nome. Ai, quem é que eu não sei? Quem era o Laninho? Olha. Eita, gente, olha. A pior forma, o jeito eu não melhoro. Não melhoro ela. Você tocou muito xabam. Eu tô com o xixi no olho. Acho que ele não agradou muito, não. Mas esse aqui não arde o olho. Esse aqui é daquele... De bebê. Você tava no olho, aí tava com a cicha fica toda. Eu já sou. Aí eu já tô se coçando o chá. Pobre, quer que ele me dê, quer que ele me dê, quer que ele me dê, quer que ele me dê. Eu acho que eu não sei. O quilo não me deu aqui. Aí eu acostumado só com água. O xaxabão que eu tomo banho. Eu não acostumado de gosto de higo. Ele é de camomila, calma a pele. Eu não tô acostumado com os piões do pantomado. Essas coxinhas dele. Eu imbatindo aqui mais um pouquinho. Gente, eu fico com vergonha de aparecer aqui no Instagram do boy. Vocês viram que eu quase não apareço aqui, eu gravando? Mas quando ele me grava, mas eu fico com vergonha. É sério. Não, não. Venha, não. Dá mais que tu gostou seu aqui, olha. Olha, e como meu pai fala. Meu filho, você já tá acostumado com gosto demais. Tudo aí? Eu não trouxe tudo queima, não, velho. Eu tô aqui, sério mesmo, pô. Eu acho que eu tô puxado, tô com o pé lento. Mas, sério mesmo, não tô acostumado, não, velho. Sabe o que é isso aí, no meu entender? É dívida certa. É dívida certa. É não, você sabe o que é? É porque você limpa demais a sua pele. Aí, você limpa muito a sua pele com lente de rosa, essas coisas. Aí, sua pele fica mais sensível, eu acho, né? Sei lá. Foi. É difícil. É dívida certa. Gente, olha os filtros, velho. Ah, foi aquele fuleiro, velhinha. Aquele fuleiro, que eu acabava com o outro vídeo. Aí, eu chatoava o pôr. Não, olha. A parte, quando eu era adolescente, era mais gatinho, hein? Que é isso? E os filtros? Ai, pô, eu inventei a cada vez que eu gostei. Ó, quer ver? Ainda tem mais aqui, ó. Ó, o João Márcio, o homem com a cana. Ó, o Márcio! Eu peguei, eu peguei o Márcio! O João Márcio, papai! Ai, amor. O João? Eu não ia gostar de você com esse bigode, não. Ó, assim não. Já veio. Não, eu não gostei, não. Os capim, nós marcham, se pegando assim. Puxando o cabelo assim. Massão. Não, eu não gostei, não. Olha, eles se abaixam, capim. Me deu capim. Eu sou mais menino, menina. Me deu capim! Olha, quem diria, viu? Ei, Nandinho. Quem é o Nandinho? Tô na venda e no chão. Olha, olha. Esquece tudo. Quem é o Nandinho? Outro livro. Pô, o Camilo Itaco? Não, eu não gostei. Me deu, me deu, me deu. Não, eu não gostei. Eu acho uma foda. E o Nandinho foi muito rápido. Deixa, eu acho que foi muito safado, amor. Deixa a viajar chegar para o POP. É domingo. POP. Menino. Vai cair tudo. Olha, ele tem foda em casa. Vai cair. Já foi um bebezinho. Oxe, o Nandinho é o que ancha, viu? Oxe, vai ver. Que bagunça que a gente vai fazer, né? Vai cair. Deixa a barra. Rapaz, eu não sabia que eles fumaram tanto assim, não. Deixa eu ver bem, deixa eu ver bem, deixa eu ver bem. Gente, eu não sabia que eles fumaram tanto assim, não. Ai, Deus. É boca hidrada. Porque seria aquele sabonete líquido de bebê que hidrata. É boba calma pele, de camomila. Amor, eu tô sentindo que você não curtiu muito as espumas, não. Mas eu tô aqui se coçando. Amor, mas você tá se coçando por quê? Então você tá com o seu... Como é que é? Suas perebas. Tá com alergia, amor. Que isso? Não é, ó. É aquele sabonete granado ainda por cima líquido. De bebê. Gente, mas literalmente... É muito... Ai, eu cheguei. Não, minha aleninha. Vem pra cá, minha. Vem pra ser um menino novo. Vem pra ser um menininho. Você não tá nem aparecendo aí, não. Oxe, eu vou pra ser um menino novo hoje, pai. Outro marquei oi, oi. Ai, oi. Ai, oi, todo mundo. É claro que eu tô aqui, pai. Ele tá até com calma! Ai, eu... Oh, God... Hahaha. Tchau.